Olá inscritos do canal, bom dia, boa tarde, boa noite Pra você que está vindo a mais um vídeo do canal Deixe o seu like para ajudar a crescer e o seu comentário Pênaltis, Brasil tem trunfo para pegar A Croácia que possui um histórico de avançar nas penalidades A seleção enfrenta os europeus em busca de uma vaga na semifinal Olha o Brasil chegando gente, falta 3 jogos A goleada por 4-1 sobre a Coreia do Sul Aumentou o favoritismo do Brasil na Copa do Catar Na sexta-feira, às 12 horas, horário de Brasília A seleção encara a Croácia pelas quartas de finais E se avançar, vai ter que repetir a atuação ofensiva E já os croatas costumam fazer o jogo duro Levar para os pênaltis, dessa forma passaram do Japão E no Mundial passado, avançaram contra Dinamarca e Rússia Nesse tipo de disputa, no entanto, se isso acontecer O goleiro Alisson está pronto para brilhar Desde que estreou nos Profissionais do Internacional em 2013 Alisson teve 32 pênaltis contra os 19 gols Dos 13 que não entraram, o goleiro defendeu 8 cobranças Dentre as vítimas estão Rafael Sobbs, Messi e Jorginho Brasileiro, naturalizado italiano, que joga no Chelsea Os dados são do site TransferMarkt A fase atual é ótima, já que neste ano foram duas defesas em 5 penalidades Todos os pênaltis citados são com bola rolando Alisson também é destaque quando o jogo é decidido em disputa por pênaltis O goleiro venceu as duas que disputou pela seleção brasileira E ajudou a despachar o Paraguai nas quartas e finais da Copa América Ao defender uma cobrança Já o Liverpool foi campeão da Copa na Inglaterra 2021-2022 Ao pegar um pênalti contra o Chelsea Vale destacar que o preparador de goleiros de Alisson Na seleção e no Liverpool é Tafarel Um dos melhores pegadores de pênaltis de todos os tempos O lendário goleiro possui histórico positivo em Copas do Mundo Em 1994 foi campeão sobre a Itália em disputa na marca Takao Já que em 98 brilhou na classificação para a final Com as duas defesas sobre a Holanda Pênalti só é legal para aquele torcedor que não tem o seu time Ou sua seleção envolvida Portanto, ninguém quer que o Brasil decida a vaga nesse tipo de disputa Mas é bom saber que em caso que aconteça Podemos ficar confiantes na classificação O pupilo do herói do Tetra estará preparado Boa sorte a seleção brasileira Que traga o caneco do Hexa Um abraço a todos Deixe o seu like para ajudar-nos a crescer Até o próximo vídeo Fui